E essa bola vai ficar lá com o Valdir, uma cena vai apertar ali o Valdir que bate pra frente, olha só, deu sorte, sobrou o Fernandinho, invadiu o Luiz Henrique! E o árbitro marca a pênalti! Penalidade máxima, marca o árbitro do jogo, tá com o cartão amarelo na mão. Olha o lance aí, ó. Vamos ver por esse ângulo pro Renato Leal analisar. E aí, Renato? Ele pega a bola, olha, é clara a bola, pois na sequência aí o Fernandinho acaba se atirando. Vai pra bola, Fernando Fumagalli. Autorizou o árbitro, partiu, Fumagalli, pé direito! Gol! É de Fumagalli, é do Guarani! Ele bateu exatamente no meio do gol. É aquela história, né? O Luiz Henrique arriscou o canto e o Fumagalli bateu no meio. É a batida de segurança, dizem. Porque certamente o goleiro arriscará um canto ou outro. Fumagalli, camisa 10. Apoio do Valdir. Lançamento, bola forte pro Ziquinha. E é pênalti! O árbitro marca pênalti do goleiro Juliano agora. E vamos ver o lance, ó. Na disputa de bola ali do Juliano com o Ziquinha. Por esse ângulo aí, Renato Leal. Ele foi inconsequente no lance. Olha aí. Acaba acertando o Ziquinha. Vai pra bola, marca o Goiano. Juliano em grande fase, saltitando no centro do gol. Partiu, marca o Goiano! Gol! É de Marco Goiano! É do Macaé! 26 minutos, Juliano acertou o canto. Foi pro lado esquerdo. Reveja aí. Chega a tocar levemente com as pontas dos dedos da mão direita na bola. Marco Goiano empata o jogo. Dois penais, um pra cabalado. 100% de aproveitamento. Guarani, um. Macaé, um. Fumagalli. Cruzamento do Fernandinho. Edmilson mete a cabeça. E essa! Gol! É de Edmilson, é do Guarani. Ele vem aqui pra torcida, vibra muito, grita. Um cruzamento primoroso do Fernandinho pro Edmilson, que posicionou-se bem ali, um pouquinho, atrás da marca penal. E aí, ó. Meteu firme a cabeça no canto direito do Luiz Henrique, com muita gente à frente dele. Não teve como ir pra bola. Edmilson, camisa 5. Desempata o Bugri aqui no finalzinho do primeiro tempo. Dois pro Guarani, dois pro Guarani, um pro Macaé. Vem chegando o Kleber Carioca, bola parada aqui na cobrança de escanteio pro Marco Goiano. Levantamento, bola perigosa! Salah, na trave, motora, e o gol! 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 do Macaé, com a colaboração, na verdade, a bola bateu no Paulão, né? O William cabeceia, na trave, no Paulão e vai pro gol. O Macaé empata o jogo, o William. Cabeçada dele, bola na trave, toque no Paulão. Um gol contra um gol de William, um gol do Macaé. Empata o jogo aqui no brinco, dois a dois. Aí vem o Macaé, bola tentada ali no William, chegou, toque pra dentro, olha o terceiro! Gol! É de Marcelo, é do Macaé! Jogada do William, um toque preciso pra dentro da pequena área, Marcelo fechou de centroavante. Ele tocou no William e veio pra definir. A jogada começou e terminou com o camisa sete do Macaé, que vira o jogo aqui no brinco. Marcelo de pé direito, escorando cara a cara com o Juliano, que nada pôde fazer. Marcelo, número sete, o Macaé pela primeira vez em vantagem aqui no brinco. 3 a dois pro time carioca, que vira o jogo pra cima do Guarani. Lá vem na jogada do Romário, do Lionel, na verdade, fez a vinta, foi pro chão, falta nele! Era o Roninho! Saiu o amarelo ali pro Gedeil. A jogada foi do Roninho. E a chegada firme por baixo ali do Gedeil. Olha aí o lance, ó! Amarelo pro camisa cinco da equipe do Macaé. Olha aí! E a falta foi no Roninho. No pé direito é pro Lionel, no pé esquerdo é pro Roninho. 34! Partiu o Roninho, pé esquerdo! Gol! É de Roninho, é do Guarani! E uma cobrança perfeita do camisa número 121. Bateu ao melhor estilo ali dos grandes batedores, né? De pé esquerdo com a bola passando longe do alcance do Luiz Henrique. Mostrou o número na camisa, o número diferente. É o 121. Roninho empata o jogo numa cobrança de falta magistral. Tá jogando lá com o Norton. Rossini volta na marcação, o Norton faz o corte. Enfia aqui, bolão pro Ziquinha. Invadiu, pintou o quarto! Pro gol! É de Ziquinha, é do Macaé! Um lançamento espetacular do Norton pro Ziquinha, que deu um toque de leve, um biquinho na bola. Ela passou entre as pernas. Olha aí, o lançamento pro Ziquinha. O toquezinho entre as pernas do Juliano. E aí ele esperou a bola entrar. Ziquinha, 4 pro Macaé, 3 pro Guarani. Nessa altura o Paulão virou meia armador, centroavante, vai de tudo. Cruzamento pra área, Luiz Henrique vai lá em cima e tira. Roninho, olhou pra área, fez o cruzamento, sobrou pra Martina, pro gol! Gol! É de Lionel, é do Guarani! Que jogo é esse no brinco? O Guarani empata de novo com frieza, hein? Com muita frieza o chute do Lionel. Ele domina e de chapa de canhota. Só tira do Luiz Henrique, olha lá onde a bola vai. Lá, Lionel! Tudo igual! 4 para o Guarani! 4 pro Macaé! Eu tenho a impressão que... Ninguém... Acho que o resultado empate traduz até o espírito de entrega dos dois times.